Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. Cara, essa época foi crucial para o Nuance. Só que assim, você pega a imagem daquele DVD, a galera vai pegar a imagem aí, tem no YouTube esse DVD. O Nuance sempre foi conhecido assim, pô, os caras não tocam. Nesse DVD, pra você ver, o nosso produtor musical nesse primeiro DVD foi o Valtinho Jota. Tá morando em Portugal hoje, tá lá tranquilão. Não quer saber de voltar esses dias, eu tava conversando com ele. É, eu falei pra ele, não quer voltar não, não quer voltar não, não quer voltar não. Aí, cara, ó pra você ver como é que é, né? Eles já tinham essa fama de não saber tocar os caras do grupo. Tipo, no dia, eu lembro como se fosse hoje, cara, a gente tava no camarim do Citibank, colocando o fone aqui, ajeitando o bodypack e tal. Aí os caras, instrumento, cadê nosso microfone? Aí o Valtinho. É, que, aí tipo, pô, cinco minutos, cara, pra gente entrar no palco, pra começar a gravar. Aí, cara, os caras ficavam meio perdidos. E tipo, só tinha um microfone de lapela aqui pra fingir que tava cantando, mas não tinha um microfone no instrumento. Era só pra, só a imagem, né? Entendeu? Mas pra você ver como eles não faziam a diferença, o Valtinho, pô, mano, tanta preocupação com o DVD e tal, não sei o quê. Não, se preocupou com isso. Sim. Por quê, cara? Só que assim, você pega o, eu vou citar o Jeito Moleque. Pô, cara, os caras no começo não tocavam igual eles tocam hoje. Sim. Quando o Jeito Moleque estourou, eu lembro, cara, pô, o Carlinhos, pô, estudar com o Mauro Diniz. O Alemão, ele vinha pro Rio estudar com o Ovidio Brito. Sim. Com o Iga, vinha estudar, todo mundo ali, o Rafa, todo mundo, Felipe, tá ligado? O Bruno também, na época, estudava com o Isabel e tal. Assim, mano, todo mundo se preocupou. O Felipe mandando um benzão no banjo ali, eu lembro, assim, ele fazendo o ao vivo da Rádio Mania, tocando, todo mundo tocando pra caramba. Todo mundo tocando, fazendo som. A identidade do grupo tava ali. Exatamente. E evoluindo cada vez mais. Isso, é isso. Quando surgiu isso no nosso, eu lembro do nosso empresário. Pô, fulano, quer estudar com quem, mano? Quer estudar com o Mauro Diniz? Vai lá, mano. Fulano, fulano. Percussionista. Quer estudar com quem, mano? Vai lá, vai lá. Tipo, teve a oportunidade. Faltou interesse, então. E comigo, eu lembro, na época, porque eu queria estudar com quem? Na época, eu comecei a estudar com o Isabel. Mestre Isabel. Nossa, mano, eu amo esse cara. Que me ensinou muito, muito, muito. E, cara, ali na época, eu comecei a estudar e os caras... E a gente era muito criticado no sentido... Tipo, e a cara na frente do palco. Pô, o Rodrigo era um dos... De público, na época. Ele já chegou a falar comigo isso aí. Ele, pô, e a na frente do palco, mano? Caraca, mano. A gente tinha uma super banda. O Davidson, inclusive, que é seu amigo. Sim, tava comigo ontem. É, pô, começou com a gente lá, no Nuance. A se despontar no cenário musical. E, pô, olha o músico que o Davidson é, cara. Um monstro, né? Então, ele é um cara que eu sou muito grato. E ele é muito grato a nós também, sabe? E ele produzia a gente e ele falava... Irmão, não tá saindo. Só que aquilo começou também a me fazer mal. Porque as pessoas... Ah, o Nuance. O Nuance é grupo de playboy. O Nuance é grupo de... Ah, os caras não tocam nada, mano. A galera ia no show, não querendo falar, me gabar. Pelo amor de Deus, não sou o melhor. Mas a galera via a diferença. Era eu e a banda. Como é hoje o Nuance, sou eu e a banda. Quando surgiu dos caras saírem do grupo... Porque foi assim. Rola, como todo grupo tem a sua dívida ali. Tem o investimento, tal, não sei o quê. Aí, dois... Ah, que eu não aguento mais isso, que não sei o quê. Blá, 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 blá. Tinha um integrante do grupo que, assim... Em 2008, quando a gente gravou esse DVD de 600 mil... Pô, era surreal. A gente gravou em novembro. Em dezembro, a gente já tinha uma parcela pra pagar de 48 mil desse DVD. E outro recado importante. Você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet. Quer saber como a gente faz pra tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso. O link tá na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos pra você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet. E profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.